Se você pensa que já viu os maiores espetáculos da terra, está completamente enganado. Vem aí, a banda que arrasta multidões. Um show do jeito que você gosta. Prepare-se. Prepare-se. Você vai fazer uma viagem no mundo da música. A melhor banda do Rio Grande do Norte. Júnior, Joãozinho, Cacá, Carlinhos, Rico e companhia formam a banda Grafite em um super show pra você. Restando equipamentos PA Direito. Agora testando PA Esquerdo. Testando agora a iluminação. Está tudo pronto. Contagem regressiva. Dez Dez Nove Nove Oito Oito Sete Sete Seis Seis Cinco Cinco Quatro Quatro Três Três Dois Dois Um A partir A partir de agora Com vocês Banda Grafite Um show inesquecível A partir de agora Se terem montado, se levanta Se terem montado, se levanta Se na tua vida, se levanta Se terem montado, se terem montado Se levanta, se levanta Se terem montado, se levanta Se terem montado, se levanta Se terem montado, se levanta